Vamos dar um vídeo que eu tenho sobre uma história que eu vou chamar da Branca de Neve porque é uma história nada a ver com nada. Você parava a perceber. Primeira coisa. A história começa com uma louca, né? Que conversa no espelho, onde o espelho responde e não reflete a sua imagem. A tal da madrasta mágica. Nessa história, essa madrasta manda matar sua encardazinha ali, que é Branca de Neve. Onde Branca de Neve ela vai fugir para a floresta. Com certeza. Uma mulher louca, que fala com o espelho que quer te matar, com certeza vai te matar. Ela vai fugir mesmo. Ela foi para a floresta e lá a floresta encontra um atleta de anões. Ó, crias, muito filhos. Então, se eu matei vários anões. Até aí, tudo bem. Pelo menos você observar no livro na história do Anápolis ali, no desenho da Dívida. Branca de Neve consegue atentar na casa, normalmente. Branca de Neve senta na cadeira, normalmente. A mesa ocupa lugar normal. Pra que o bando de anão que só vive entre eles? Montou a casa grande. Pra passar dificuldades? Não. Ainda desses anões, eu lembro que você tem vários tipos estranhos. Um que alegre demais. O outro que só vir doente. O outro nervoso. E o outro que só dorme. E o outro é mudo. E o outro é mudo. Como é que eles se comunicam? O outro é mudo. Eu vou mudo tentando acordar. O que tá dormindo. O outro é mudo. O outro é mudo. O outro é mudo falando com quem tá doente. Que é o zangado, que é uma tia, tia. Então é mó porrada, velho. Nossa relação social não é fixa. O que que vai acontecer também? Essa mulher começa a morar ali. Eis então que um belo dia essa madraça má. Percebe que essa senhora está viva. E ela tem um foguinho de autoestima. Porque olha ela pelo espelho e pergunta quem é mais bela. E a senhora, o grande espelho, resolve branca de neve. Essa madraça então se fantasia de bruxa. A nação que os anões moram. Eu penso o seguinte. Que lá devia ter nenhum espucante que morasse. E mora à noite. Quando a comida floresta vai escondida. O moleque está andando. Não passa nem horas de caminhar. Já andava com uma noite. E aqui vem a droga cabalca e branca de neve. Por quê? Seu papai disse o seguinte. Não aceite comida de estranho. Chega uma bruxa. Te oferece uma maçã e você aceita. Tem que ser muito lanta pra cair nessa. E o outro erro que é o primeiro caso. Alguém que comeu uma maçã. Morreu. O primeiro caso é mesmo. E o último. Ninguém pode comer uma maçã. Ele é nada. Mais trouxa ainda, branca de neve. Aí agora vem o caos da história. Eis que aparecem do nada. Não tem uma conexão nenhuma com nada, sabe? Ele aparece aonde? Onde está os anões. Esses bichos não viviam? Não eram escondidos no meio da história? Eles queriam o quê? Prédios? Vão para a maça e falam do choro dos anões. Vem a nos visitar. Se estiver fazendo nada, eu passo na cidade dos anões. Eu também não. Beleza. E esse príncipe, eu conheço o príncipe Boca Santa. Por quê? Ele beija uma maçã e ela volta. Esse rapaz não vem e a sua volta diz, né? Ela está morrendo do coração. Chama o príncipe. Ele não anda e o cara volta. Sai e põe. Não chama o príncipe. Não passa a fé da sua sogra e volta. Beija. É. Volta. E dois. Quem é que sai de casa? Ensina a consciência e só beijão de fundo. Sai andando. Se depara um monte de anões que falam. Olha uma morta. Vou beijá-la. É. Não vai dar a ver com nada. Você vai encarar a criança mesmo. O cara foi lá e fumou. Não vai sair. Ah não que desculpa. Conexão. Ele deve pensar que está ficando muito chato, tem que salvar essa mulher. Um príncipe. Um príncipe. Apareceu no meio dos anões. Um cavalo. E ele apareceu um cavalo. E matou todos. Pesando, né? São visões prínciais.